esses caras também podem chegar uma hora que falam a gente não investe mais e vocês se virem agora para manter aí, como é que paga Hulk como é que paga Keno, como é que paga essa bala de salários aí, fora as dívidas que ainda tem eu também acho que o valor não condiz com o tamanho do clube, como não condiz como já falei, Cruzeiro, Vasco e Botafogo mas né às vezes um primeiro passo tem que ser dado também né Arthur? É, o Atlético para quem não lembra, você lembra quando o Dudamel era técnico do Atlético? O Atlético teve uma eliminação vexatória na Copa do Brasil, se eu não me engano contra o Retro de Pernambuco foi 3x2 lá na Copa do Brasil e o Dudamel foi mandado embora, aquele foi o marco que aí chegaram os mecenas e tudo mais mas se não tivessem chegado os mecenas o Atlético estava igual o Cruzeiro o Atlético tem uma dívida ainda tem uma dívida bilionária tem quase um bi né o time tem, o elenco vale a mesma coisa da dívida beleza, mas quero ver vender os caras não é assim então é uma dívida complicada e aquele negócio, dá uma dor de barriga aí na MRV no Menin tem um monte de coisa não dá pra falar na CNN tem mil e tantas empresas amanhã esses caras brigam entre eles ou brigam com o diretor lá não, não, foi ele embora fica com a dívida aí, se vira e aí você vai fazer o que? você vai pagar como? o Hulk vai pagar e eles já tinham sinalizado que estavam querendo passar o pepino partiu do Menin esse negócio de virar SAF do Atlético ter alguém pra ajudá-lo porque enche o saco toda hora tem um credor lá não sei na onde tem que pagar ah, vamos contratar não sei quem tem que pagar e o retorno não volta o retorno no futebol não é assim será que o torcedor do Atlético tá comprando muito mais apartamento da MRV agora que o Hulk Mahoney está investindo lá? acho que não acho que não sei então o retorno não é assim mas eles estão querendo passar esse pepino aí porque é um carro é aquele negócio você compra um carro uma Ferrari aí pô, o primeiro humano ferrarona lá bonita primeira abastecida você já chora segunda abastecida aí na hora que chega o IPVA meu filho aí você quer vender mesmo é, tem o Arthur que quer né Arthur? diga lá é, e só uma coisa você citou os times aí o Atlético tem um perfil diferente o Atlético é um time grande de camisa como é que o torcedor vai tirar sarro né, porque e o City costuma contratar é, contratar não comprar times sem expressão né, Mumbai City New York City projetos pra alavancar né é, o Manchester City não era nada cara, o Manchester City era um sei lá São Caetano, David nem isso é um Santos da Inglaterra tô louco meu vai pra Puntin que pariu quer completar Arthur? desculpa é, meu Santos não coitado no máximo o Português Santista vai é, o City apostava muito na molecada antes de chegar o aporte financeiro o 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